Agora a gente fala do caso Henrique Borel. A acusação pediu júri popular para o julgamento de Munique Medeiros e do ex-vereador, doutor Jairinho. Ao vivo agora, Salutiel Filô tem mais informações. Boa noite, Salutiel. Boa noite, Clóvis. Boa noite a todos. Essa é mais uma etapa do processo que investiga e julga a morte do menino Henrique Borel. O processo está aí na fase de alegações finais, que é aquela fase, Clóvis, onde a magistrada, a doutora Elisabeth Machado Louro, vai analisar todo o processo e dizer se houve crime ou não. E nestas alegações finais, o pai do menino, o Leniel Borel, que aparece aí no processo como assistente de acusação, ele protocolou junto aos advogados um pedido para que o caso vá a júri popular. Mas, para isso, foi solicitada também que doutor Jairinho e a Munique Medeiros sejam pronunciados. É um rito jurídico que tem que acontecer nesse pedido de júri popular. E esse pedido do Leniel, ele é um pedido que segue a mesma linha do Ministério Público Estadual, feito pela promotoria do Ministério Público Estadual. Ainda vai ser analisado esse pedido de júri popular. Caso condenados aí, Munique e Jairinho podem pegar até 30 anos de cadeia. Voltamos com você, Clóvis. Obrigado, Salute El. Muito obrigado.